Salve guris, dada beleza, Caiozzi aqui falando e eu vou trazer pra vocês agora, gente, é... Eu fazendo dois aspectos, ok, vou trazer bem rápido, eu já mostrei build, já mostrei tudo pra vocês, já fiz É o seguinte, eu vou deixar rodando aqui, tá em velocidade rápida, ó Eu passei de manhã pra coletar, eu tava coletando e vi esse aspecto Falei, ah mano, eu não vou gravar vídeo dele porque 6-0 eu já fiz isso E aí quando eu passei na volta ele tinha virado 6-1 Lembra que eu comentei com vocês que, tipo assim, os bosses, tanto as madeiras, as coletas Elas de tempo em tempo lá tem uma certa rotação, então Eu não fiz ele porque tava 6-0, passou um tempo, ele virou 6-1 Poderia ter virado 6-2, poderia ter virado 6-3, poderia ter mantido 6-0, ok É, sorte, virou 6-1, eu falei, ah mano, 6-1 acho que compensa Que aí eu consigo trazer pra galera um saldo de mais ou menos quanto que deu Eu peguei aquela mesma build que eu usei em outro vídeo, caso vocês não tenham assistido outro vídeo Onde eu mostro, ensino fazendo, ensino as mecânicas das builds e tal, ensino a mecânica do boss É... eu vou deixar o link, quando acabar esse vídeo vai estar o link pra você acessar o link Ensinando fazer o aspecto e mostrando as builds, os sets que você pode usar pra fazer esse aspecto Lembrando que esse aspecto é o aspecto da Red, é o aspecto da Red e da Black Não é os aspectos das rotas avalonianas, as rotas avalonianas ele tem uma mecânica um pouco diferente Que eu não sei fazer porque eu, caioso, particularmente, não gosto de rotas avalonianas, ok Eu, caioso, não gosto Não é porque é ruim Eu acho rotas avalonianas excelente, mas é porque eu, caioso, não gosto, ok Então, não tem segredo, vai matando ele de boa, cara Comendo um assado, você quase não toma dano Na verdade, você fica com o vidro o tempo inteiro Eu acho que eu vou vacilar uma hora, tomar bastante dano na hora que ele mudar a mecânica, tá vendo? Quando ele chega na metade de vida, ele muda a mecânica Mas, cara, tomem cuidado pra não tomar essas lentidões que ele joga de um pé Porque se você, pô, pego nessa bola aí, que nem eu aqui agora, velho Ó, tá vendo que eu só tomei a última sem o peito e tomei muito, mas muito dano, ok? É... então, assim Tomem cuidado pra não tomar essas skills, senão você vai morrer Você vai ter que começar tudo do zero e tudo mais, beleza? Então, ó Sempre desviando e tal Eu, dessa vez, eu peguei o hobbit clérigo Lembra que não no outro vídeo? No outro vídeo que eu ensino pra vocês, eu uso o casaco de mercenário Mas eu vi que não é necessário o casaco de mercenário Porque o próprio assado E a passiva de cura na arma Ele já me dá um sustento de vida muito rápido Nossa, que eu uso Do outro vídeo lá você fez com a galera te dando scout também Essa vez você não fez sozinho Mano, de manhã, velho, é muito difícil ter pessoas gankando coletores, tá ligado? De manhã é muito difícil Ainda mais nos mapas mais isolados que tem Quanto mais longe da Black, menos gente vai ter Eu acho que depois desse vídeo vai começar a ter bastante dunk de coletor pra lá Mas eles vão começar a gankar por uma, duas semanas e depois vão sumir de novo É sempre assim Da mesma forma como eu postei o vídeo lá da coleta de faunt Já foi 30 idiota tentar me atrapalhar e me matar lá, tá ligado? Cara, é complicado ser criador de conteúdo pra vocês Porque, velho, infelizmente tem um monte de babaca que trola, tá ligado? Você tá aqui tentando criar um conteúdo, tentando ajudar Tirar dúvida e aí vem um babaca trolar Não conseguiram me matar Mas, tipo assim, eu tive que mudar o conteúdo Eu ia trazer um tutorial sobre coleta pra vocês de outro tipo de recurso Infelizmente eu vou ter que esperar um tempo pra trazer Porque a galera agora tá me enchendo o saco lá Porque a galera é babaca Você tem uma noção, mano? Teve gente que foi com build de gank e martelo de pedra E aí eu tava coletando uma pedra O cara nem tentava me gankar Só chegava e tomava minha pedra Só pra aparecer na live, tá ligado? Eu chegava e começava a coletar a pedra Só pra aparecer E eu com build de coleta não tinha que fazer nada Aí eu entrei no hideout Montei uma build de luta Fui atrás dos idiotas Cadê? Correram tudo Correram tudo E eu falei, ah, gurizada, vamos de outro conteúdo Aí eu fui Ensinei a galera a craftar na live Ensinei a galera a fazer uns cálculos muito doidos lá Dei umas dicas sobre ilha E aí quando eu vi que tinha passado um tempinho Eu falei, ah, agora vamos lá coletar Eu fui e coletei e tal Só que aí eu nem gravei, tá ligado? Nem gravei que eu já tava Não tava no hype de gravar já Kaioso, quanto de prata Que dá esse aspecto full 6.1? Tá aqui Gurizada, Kaioso, quanto deu de prata? 1M aqui Mais 400k aqui Mais 300k aqui Então 1M700 de prata, mano 1 aspecto Encantado de madeira 6.1 Que é madeira 1.7M de prata Muita coisa Nossa, Kaioso, que bacana E você já fez... Kaioso, quando é que você vai trazer outros aspectos pra gente? Agora, irmão Eu saí pra coletar em outros mapas Fui coletar, como eu falei Fui coletar em outros mapas Outros recursos E aí fui com os amigos E aí nós encontramos o mamutão Que é o aspecto do... É o aspecto Tem o mamute velho branco E tem... Ah, agora eu não sei os nomes Eu sei que esse aqui é o aspecto Tem o boss que dropa filhote e mamute E tem o aspecto E aí a build... Opa, peraí, peraí Pausa A build dele aqui é um pouco diferente Ele tá com aquela build de adaga Que eu expliquei pra vocês A única diferença que eu recomendo vocês usar Use o peito Que você usa pra coletar pelego E coloca aquela skill do veneno Vai te ajudar a fazer muito mais rápido É... A gente esqueceu disso, velho A gente esqueceu Eu busquei... Eu fui buscar no HO Que eu tinha aqui perto desse peito pra ele Eu fui buscar algumas coisas pra ele Nesse HO aqui perto No HO que eu tinha perto aqui Que eu tenho item espalhado em vários HOs da Black, né? E aí eu fui e trouxe pra ele Isso aqui depois foi caramba, mano Era só dar um peito de coleta de pelego pra ele Que tava safe Que ia fazer até mais rápido Mas aqui, ó É safe Mesmo esquema, gurizada, ó É... Fazer acelerado Não pode outra pessoa bater Se outra pessoa bater Ele muda toda a mecânica E cara, esse é mais difícil de fazer Ainda que o de madeira Caso outra pessoa bata Eu não tenho segredo É dar dano e desviar Tá vendo que a vida dele nem abaixa, mano? É dar dano e desviar Dar dano e desviar Dar dano e desviar Dar dano e desviar A vida nem abaixa Do maluco Ele só demora um pouco pra fazer Por quê? Porque infelizmente Ele não tá com o peito Pra ficar dando veneno Cara, o peito do veneno É muito bom Aqui eu tô mostrando um pouco Sobre as builds Sobre o que ele tá usando De comida e tal Ó, mostra o set novo Mostra as skills A passiva de cura Você pode ver, mano Que ele pode até errar Tomar skill Que, velho Vai cair a vida dele Rapidamente ele se cura Por quê? Ele tem a cura da passiva Ele tem a cura do Eta, tá ligado? Cara, se cura demais Demais, demais, demais Muito fácil fazer Eu acredito que agora Com esse assado, mano Você consegue fazer Qualquer aspecto sozinho Se bobear até os aspectos Da... Da... Da Asa da Valoniana Se tem mecânica diferente, mano Você consegue fazer Ó, beleza Chegou na metade da vida Ele começa a jogar Esses... Esses javalis Esses elefantes Lá que ele joga Pra frente Aqui no desenho Parece mais um elefante Do que um mamute Na verdade Ó Eu acho que não pare Sei lá Ah, whatever Que importa o que seja Ou ele começa a jogar Esses mamutão pra frente Cara, e isso dá muito dano Ele vai te empurrando É horrível Se outra pessoa bater Cara, ele tem essa mecânica De jogar desde o começo, mano E é o tempo inteiro Então, velho Fica muito chato de fazer Caioso, então não dá pra fazer Em grupo? Dá pra fazer em grupo Só que é muito mais fácil Você fazer solo do que em grupo Vai por mim Ele tá usando Esse W aí Pra ter mais... Tipo assim Pra ele ter mais velocidade Pra se mover Eu gosto de usar o segundo W Que eu acabei de mostrar E eu gosto de usar o segundo W Pra desviar das skills Mas esse primeiro W Além de você ganhar mobilidade Pra você desviar Que você não precisa pular Você dá um dano no bicho Então ele é muito bom Pra você fazer mais rápido também Mas eu prefiro o segundo Eu acho o segundo mais safe Porque às vezes eu dou uma alerteada Quando eu vejo a skill Eu falo Caralho, vai vir a skill Eu pum Skill Low W Escapo E GG Então ó O bicho já tá com mais ou menos Uns 30% de vida Ó Eu tava coletando fibra e pelego Ó Não deu pra ver Mas eu tava usando elmo E bota de fibra E peito de pelego Eu faço a coleta dos dois Dessa forma Eu pego Acho que é 35% De aumento De bônus de coleta Com o D7 novo na fibra E 37% No pelego Eu pego a mesma coisa nos dois Quando eu coloco o elmo E bota de um E peito de outro Caralho, compensa fazer isso Compensa fazer isso Quando você é bem especado Irmão Quando você é bem especado Compensa Quando não Eu recomendo que você Sempre usa um set full só Pra você aumentar a chance De ficar vindo bônus E dobrar bônus Ok? Mas qualquer coisa Se você tiver dúvida Cruzada Clica lá naquele link Eu vou deixar também no final Além do vídeo Dissolando aspecto O vídeo do tutorial De como você Eu parei pra coletar Ah mano Tô parado aqui Tô fazendo nada Vamos coletar essa porrinha aqui Eu vou trazer Vou deixar aqui no link Do final O vídeo de como Como Entregando os diários Pra os meninos Que vão coletar Que eu não ia coletar Eu deixei pra eles coletarem Eu só gravei o vídeo só Eu vou trazer O vídeo de como você calcular A taxa de retorno Pra fazer Sempre dobrar Ou quase sempre dobrar Os bônus Ok? Beleza Ó o vídeo aqui Deixa eu colocar na velocidade normal Agora Só pra vocês verem Que é a mesma coisa Que o aspecto de madeira Ó Vem um tominho 500, 500 Tá vendo? Então a mesma coisa Que o aspecto de madeira Os meninos coletaram O DJ começou antes Aí o DJ quando coletou metade Ele já parou Porque o O imprevisto Ele tava com o set de matar Então ele não tá com o set destacado Tá vendo? Tá começando a destacar agora Então o DJ já tava parado o set destacado Então o DJ já começou a coletar Quando eu chegar na metade O DJ vai embora É... Vai vazar E vai deixar a outra metade Com o imprevisto Eles combinaram de coletar Cada um metade E foda-se Ah cara Eu só não coloco nada Eu não fiquei Mano Mano Eu... Se vocês acompanham Me acompanham rotinamente Eu não faço dinheiro com coleta Eu coleto por esporte Por lazer Você vê o tanto de grana Que eu tenho parado em coleta Espalhado nos HO Ah velho É muita coisa Nossa É muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Mas tipo pra mim Um dia Eu posso transportar Vou deixar lá Um dia eu posso craftar na Black Um dia eu posso, sei lá Um dia eu vou fazer alguma coisa com isso Mas não é minha fonte de prata Entendeu? Minha fonte de prata Eu busco de outros lugares Então cruzado Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês Esse é um vídeo Eu vou encerrar agora Porque pra ficar antes dos 10 minutos E é isso Muito obrigado a quem veio Um forte abraço a todos Valeu Falou Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu respondo Fui